Regais, essa é a nossa terceira aula do caderno do aluno, do volume 2, segundo ano do ensino médio. Então, nessa aula 3, a gente vai desenvolver a atividade 3. Então, eu vou fazer a explicação e a resolução da atividade 3. Ele diz o seguinte, a representação de uma matriz E é dada pela expressão E, E, I, J, 2 por 2. Então, significa que o nome da matriz é E e que os elementos dessa matriz representada pela letra E e a linha por I e a coluna por J. 2 por 2, porque essa é uma matriz que tem duas linhas e duas colunas. Então, isso aqui é linhas e isso aqui é colunas. Os elementos E, J, D são expressos algebraicamente por E igual a E, J igual a I quadrado menos 2 vezes J. Então, o que significa? Significa que a lei de formação que irá gerar os elementos da matriz E é esse cara aqui, é I ao quadrado menos 2 vezes J. Então, vamos lá. A matriz que corresponde a esta lei de formação é E. Então, vamos começar, então, utilizando a fórmula aqui. Então, eu vou copiar essa fórmula aqui embaixo. Ele está dizendo que a fórmula é I ao quadrado menos 2 vezes J. Então, vamos lá. Então, quando eu estiver na linha 1, coluna 1, o elemento E vai ser qual? Então, no lugar do I, eu vou colocar 1 ao quadrado menos 2 vezes J, que é a coluna. A coluna é 1. Então, 1. Vamos resolver isso aqui, então. E, 1, 1 é igual a 1 ao quadrado, é 1. Menos com mais é menos. 2 vezes 1 é 2. Então, esse resultado é 1 menos 2, menos 1. Devo 2. Pago 1, fico com menos 1. Então, eu vou olhar logo aqui as alternativas que eu tenho o menos 1 como primeiro elemento. Aqueles que não tiverem, eu já excluo aquela letra como resposta. Então, aqui eu tenho letra A. Então, é uma resposta possível. Letra B, não, porque aqui é menos 3. E aqui teria que ser menos 1. Então, eu excluo isso aqui. Letra C também. Aqui é 2. Deveria ser menos 1. Letra D é menos 1. Então, é possível. Letra E é menos 3. Então, eu excluo. Então, eu estou entre a letra A e a letra D. Então, vamos para o próximo elemento. P, 1, 2. Então, eu estou na linha 1, coluna 2. Então, fica 1 ao quadrado, menos 2 vezes 2. 1 ao quadrado é 1. Menos com mais é menos. 2 vezes 2 é 4. Então, 1 menos 4. Eu devo 4. Pago 1. Fico com 3 negativo. Então, se eu for observar aqui, eu nem precisaria já continuar, porque a única alternativa que tem o primeiro elemento, linha 1, coluna 1, com menos 1, e o segundo elemento, que é linha 1, coluna 2, com menos 3, é a alternativa D. Então, essa é a alternativa correta. Se a gente continuasse a resolução, a gente iria continuar aqui. E, 2, 1. Então, linha 2, coluna 1. Então, fica 2 ao quadrado, menos 2 vezes 1. 2 ao quadrado é 4. Menos com mais é menos. 2 vezes 1 é 2. Então, o elemento na linha 2, coluna 1, vai ser igual a 4 menos 2, 2. Então, aperceba o 2 aqui. E, por fim, o último elemento seria E2, 2. Ficaria 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2. 2 ao quadrado é 4. Menos com mais é menos. 2 vezes 2 é 4. Então, o elemento na linha 2, coluna 2, é igual a 4 menos 4. E esse resultado é 0. Devo 4, o quadrado 4, fico com 0. Então, o elemento 2 na linha 2, coluna 2, é 0. Então, essa foi a resolução da atividade 3, a explicação e a resolução. Se você tiver alguma dúvida, você posta nos comentários. Por hoje é só, fico por aqui e fui.